Olá pessoal, tudo bem? Alá Roberto Bullermarques, mas com este Antúrion El Condor, lá dos meus queridos da Acta Botânica, eu os convido para esse episódio, que é o terceiro e lindo episódio que a gente gravou lá na Acta Botânica. Muito obrigado Rodrigo, muito obrigado Tiago, por terem aberto as suas estufas, a sua casa. A gente sabe o quanto eles são mais reservados, eu sei os meses que eu passei negociando para estar lá, mas foi tudo tão legal, tudo tão bacana. E eu não posso deixar de lembrar que o meu próprio Jardim Onírico, com esta folha em expansão do El Condor, com esse Drachnopterum que está aqui, com aquele Philodendron esmeraldense que está ali, tem o El Choco Red ali, tem Metallicum, Queremalense, tudo isso veio da Acta. Estão alguns anos aqui já, graças a Deus eu tive esta decisão de comprar algumas plantas lá com eles, e que se desenvolveu numa relação para lá de comercial bacana, não ganho nada com este episódio, nem com os outros dois, que se você não viu, os episódios estão aqui embaixo. Se você não é inscrito nesse canal, por favor inscreva-se. Se você curtiu os outros, mas não deu o like, já der o like agora, deixa aqui em adiantamento. Agradeço demais a audiência de vocês, o carinho que eu tenho recebido, de todo mundo que tem visto esses episódios com a gente. Mas aqui é dia de celebrar a Acta, o Rodrigo e o Tiago, nessa visita que foi para lá de Onirica, agora nas estufas que eu mais acho interessantes. Eu achei as outras muito legais, animais, primeiríssimo mundo, mas tem uma oniricidade na última estufa que vocês hão de concordar comigo, e vocês vão ver e vão poder tirar a dúvida de vocês e dizer para mim aqui nos comentários se eu tinha razão ou não. Se eu não tiver razão, não tem problema nenhum, tá? Mas assistam os outros episódios, caso você não tenha assistido, e vem comigo nessa, porque está maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, mais uma estufa aqui da Acta Botânica para desvendar. Eu não entrei aqui ainda, não sei o que tem aqui dentro, imagino, mais ou menos, mas sempre é o impacto da abertura. Então eu vou deixar para o Rodrigo puxar a porta aqui e a gente descobrir isso junto. Vamos ver junto isso aqui. Tranquilo. Olha a estrutura. Eita, haja a veite, hein? Aí eu tenho a cicalade aqui, não sei o nome. É, o Bicolor Robicundo, né? Tem outro nome também, né? Então aqui haja Antônio Rei, hein? É. Caramba. Olha os palhos também, tão bonito, palho de flora. E uma coisa que me impressiona aqui, claro que mostra o profissionalismo, é a estrutura das estufas de vocês, né? Assim, como está realmente organizado, como vocês têm aqui, tudo em uma altura correta, todo o chão coberto, né? Enfim, parabéns, muito legal. E aqui tem uma irrigação de quanto em quanto? Aqui a cada dois dias, tá, né, Tiago? A cada dois dias também. Tudo do clima mesmo. A volta é muito seco para tirar todo dia. Aí a gente vem e coloca... É, todo dia. Aí clima mais quente, úmido, dia sem dia não, às vezes dá um intervalo maior também, para dar uma secada geral, para proteger de gnatos também, né? Que excesso de umidade traz. Legal. Então não tem uma frequência exata, vai de acordo com o clima. Lindo. Ó, cristalino silver. Ó, bastante cristalino silver aqui, olha, ao vivo. Tá vendo? Nossa. Aqui o cristalino silver, maravilhoso, olha só. Eu não tinha essa impressão dele ao vivo, não. É, bonito. Esse aqui também, também entra naquela polêmica de como era... Como era antes, né? Isso aqui era o Antúlio Besse. Ele era comercializado no mundo inteiro como Besse. Mas é um AF. É um AF Besse. É um AF Besse, entendeu? Que afinidade, ele parece muito Besse. Então, mas aí, na verdade, ele nem deveria ser o AF Besse, porque ele não... Ele é diferente, nem é do mesmo país, entendeu? Porque o Besse mesmo, dizem que é da Colômbia, né? Ah. E esse aqui é do... Não, o Besse é da Bolívia. Da Bolívia. E esse aqui é do Equador. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então... Porque acontece muito também do... Da pessoa que descobre, ele não divulgar. Ah. Entendeu? Como, por exemplo, no caso de Orquídea, a gente tem uma planta chamada Scuticária e Tirapinenses. Aham. Quando ela foi descoberta, né? Acho que um grupo de quatro orquidófilos, eles decidiram que iam falar que a planta foi encontrada na cidade de Tirapina, aqui no interior de São Paulo. Tá. Só que, na verdade, a planta foi encontrada no Paraná. Ah, entendi. Então, era o quê? Era a intenção de que ninguém, posteriormente fosse, futuramente fosse procurar essa planta. E só foi encontrado uma na natureza. Entendi. Então, ela ficou uma planta sendo muito rara por muito tempo. É ruim pela parte científica, mas é bom pela parte da proteção. Da proteção. Da proteção. Entendeu? É igual, por exemplo, o Anturium Luxurians, né? Fala que ele é endêmico da Colômbia. Só que, na verdade, ele pega uma parte da Colômbia, Equador e Peru. Tá. Só que a parte que ele tá na Colômbia é uma parte que ainda é dominada pela saia. Então, ninguém tem acesso. Ah, entendi. Entendi. E ali é o mar do quê? Ali a gente tem metálico. Metálico. Eu tô a fim de ver a matriz desse metálico. Tá ali embaixo. Ah, tá bonito, hein? Tô louco pra ver isso aí. Tô louco pra ver isso aí. Esse tá bonito. Tá lindo, né? Tá lindo. Esse é o Joep, né? O tal do... É. Como os americanos chamam de UPI, mas... É, o pessoal tem o hábito de americanizar o latim. Aí eu falei com a minha mãe que minha mãe é holandesa. Ah. E ele é Munen. Jop Munen, né? É. Então, o nome correto é Joep. É. E aí eu falei, mãe, como que fala esse nome? Joep. É. Joep. Muito bem. Legal. Então, o Brasil é o país onde o pessoal mais se preocupa em pronunciar o nome científico correto. É, porque também é próximo do latim, né? Sim, sim. Tem muita palavra, né? E aqui, o que que temos? Esse aqui é o Condor. É o Condor? É o meu Condor. Ó, o meu é o Condor um pouquinho maior, ele já tinha um lóbulo, tá? Uhum. Você vê, o é o Condor que olha assim, bem sem graça. Nada a ver, né? Nada a ver com que o câmera até concordou comigo, o câmera. Fez assim com a cabeça. Eu acho que eu até tenho um pouco maior aqui, peraí. Esse é o tipo de planta que o Alan compra. Ele fala assim, mas essa planta não tem graça nenhuma. É. Aí eu falei, espera crescer. É. É, mas é isso, né? Ele defende, Thiago. É. Defende. É, 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 é visão. Visionário. Visionário. Você vê uma planta como essa, que é o Eu Condor. O Paulo sempre briga comigo, ah, essa planta não tem graça. De fato, desse tamanho parecem tantas outras, né? Ó, o microfone. Não é que parece fazendo uma pequena varigação. É, o Paulo fala que graça é essa planta, né? Parece com as outras. Mas é o Eu Condor, que lá no Jardim Anírico já tá grande, mas vai ficar maior ainda. e aqui já uma muda um pouco mais formada mostrando né como que vai ficar lobado aqui esse formato de do condor dos andes né e aí começa a ter graça né é que a base para ver aqui é exatamente bastante é começa assim e vai indo então não se enganem é procurem a foto legal dará se isso ela muda muito da planta jovem e aqui é o gigas né o gigas qualquer do gigas eu tenho gigas ele ainda não tá maduro veio da acta botânica grande ele fica gigas fica que que tamanho de gigas eu acho que ele fica até um pouco maior que melano né fica mais largo bem maior que melano na verdade mas tá entre os não vou falar três maiores né mas assim gigantes é um dos gigantes é e ele tem essa tonalidade muito parecida com o próprio melano sim sim é imagina é um melano crise um gigante com outro formato de folha mas com essa tonalidade meio ouro preto né maravilhoso esse é o esplêndido certo esse é esplêndido que é cruzamento de melano crise um com verrucoso com verrucoso ó olha que coisa maravilhosa aqui olha o verso e olha o verso que coisa mais também fica grande fica grande é grande tá muito bonito muitos espíritos santos aqui na minha cabeça com a bênção do espírito santo tá vendo isso aqui em tese seria um plomani plomani mas olha o pecioro aqui vê o pecioro nossa o que aconteceu com ele você viu você viu olha olha o pecioro tiago não tem a ondulação ele é quase roliço entendeu mas você vê uma certa diferença na folha mas assim isso veio como plomani mas tá vendo aqui ó aqui já não é roliço sim é isso é um dos produtos distintas aqui né tá vendo aqui ó plomani aqui super filamentado né isso e aqui rolição sim sim isso dois são plomani e em tese seria mas eu acredito que não é claro você vê a padrão de folha de estar diferente tá mais profundo mais profundo entendeu o rodrigo sim eu tô vendo aqui tem o serpens nesse cabelo dinho como verrucoso é e eu também tenho um de vocês que é escomicaule né o que que é a diferença me conta aí o escomicaule o parece-se um pouco mais macio tá o tricoma dele tá vendo tá é mais fino ele é mais o serpens ele parece ser um pouco mais grosseiro você de longe parece que até espinhos na verdade entendeu verdade é mais rosada de um homem mas é que esse aqui no caso é o escomicaule red é o red tá é bom deixa eu ver aqui ó a diferença tá legal e o serpens o aqui embaixo o escomicaule tá vendo o tricoma ele segue vem aqui ó o serpens não para ele se interrompe aqui o escomicaule ele é mais exigente com umidade não sim bem mais do que o serpens e mais assim o cultivo um pouco mais né então para quem gosta de não tem onde colocar vai de serpens que vai bem o serpens é tranquilo super tranquilo né super tranquilo deu umidade para ele ó o câmera tá querendo falar aí filho a gente via até essas duas plantas em casa hein doméstico e florida building olha aí são oníricas hein são oníricas também vai ser nosso jardim então você vai ter que acessar www acta botânica com br isso aí já paga direto que a gente já leva entendeu não paga o frete tá bom então e aí e aí e aí Não vai correr não, o que que é isso? É um metálico, um variegato. Varegato, olha só. Furo de reportagem, hein? É um quadrão marmorado, né? É lindo. E foi uma geração espontânea aqui? É, por semente. Por semente, deu variabilidade genética. Esse é um dos filodendros que eu acho mais lindo, que é o Whipple Way. Nossa. Tem algumas plantas que são albas, né? Que elas têm ausência total de clorofila. Não é o caso dessa. Você consegue ver que ela tem um esverdeado, né? Tem. Nesse esverdeado, ela consegue produzir energia e se sustentar. O caquinho da Esqueleto começa a aparecer com aquele olho da máscara daquele filme do Pânico. Você começa a ver aquele olho meio tortinho. É um pouquinho diferente da Dançoni. É, está discutindo aqui sobre a Monstera Dançoni versus a Esqueleto, porque eu tenho dificuldade de identificar elas quando pequenas, mas quando ela fica grande, fica mais... Essa aqui é aquela obliqua... Uns chamam de Loreto, outros chamam de Iquitos, tá? É diferente. Ela não fica tão fininha quanto aquela. Que a gente tem aquele clone também, fininho. Que é o que o pessoal tem na Indonésia, nos Estados Unidos, tá? Cara, se ela tiver uma boa umidade e for torturada, ela vai ficar uma beleza, entendeu? Então, estamos entrando aqui numa estufa um pouquinho menor, mas me parece um berçário. O que é aqui, Rodrigo? É, aqui a gente tem bastante seedling, né? O que é o seedling? São plantas pequenas, plantas de... Por exemplo, isso aqui é um seedling. Acabou, germinou faz pouco tempo. É, pouco tempo, então... E é um varoquiano. Varoquiano. Quanto tempo para ficar desse tamanho? Daqui até uma planta adulta, ou você fala de germinado? Germinado. Germinado até esse tamanho, mais ou menos uns quatro meses. Quatro meses, da germinação até esse tamanho. Isso. E desse tamanho para adulta? Há uns dois anos. Há uns dois anos. Há uns dois anos. Mas adulto, quando eu falo adulto, entendeu? Adulto. É, se tiver num ambiente legal, for bem cultivada, daquele tamanho até isso aqui, uns seis meses. Seis meses. Porque isso aqui é uma planta adolescentinha. É, adolescente. Então, o aroquiano, que é esse aqui, vira isso aqui e depois vai para o adulto. Legal. Isso aqui é o polipodioides? Polipodioides. Isso é o polipodioides. Legal. Aquela versão bem mais afinada. Bem mais afinada. Eu tenho ali embaixo ele para comparar com o pedáton. Tá? Aqui tem um... Tá vivendo ainda porque o risome é verde. Então, não sei. E aí a folha é meio brilhada. É, tá meio limão. É, tá meio limão, né? Então, olha lá. Eu acho que ela... Aí tem aqui o... Olha só o famoso bilhete, o varegato. Olha só a cor do pecil, coisa mais incrível. Essa já é uma planta mais de coleção. Não é tão acessível. É. Tem que fazer um parcelamento. Marbo-caramelo. Olha só. Ele tem uma... Lembra o Ring of Fire. Sim, sim, sim. Olha, linda. Qual? Olha... Gostei, hein? Gostou, né? Gostei, hein? Não, e você viu a origem, né? Eu vi, vi, vi. Eu vi, vi. Pra você que gosta desse coisa de platicério, drinária... Ah, olha que lindo. O que é isso? A drinária varegata. Drinária varegata? É. Da onde isso veio? Deu aqui? Não, não. Deu de fora. Coisa mais linda. Drinária varegata. Caramba. Ó, e pra quem não ligou o nome à pessoa, a drinária tem essa ideia de folha coletora, que aqui não tá desenvolvida ainda, mas tá aqui, que é muito parecido com o próprio platicérium, né? Ele faz uma coleta de água e de detritos e de, enfim... Esse é o brinde da visita? Oh, boa, boa. Esse é o Queen of Hearts. Queen of Hearts. Nunca tinha visto ao vivo, hein? Cores. É um dos queridinhos também aí, né? É. Aí aqui, ó. Lindo. Esse é o verdadeiro Dorayac Silver. Ah, o Dorayac Silver, tá. Ele é bem... Esse aqui é o Big Bill. É o Big Bill. A gente viu um Big Bill grandão lá com o Luiz Neto. Luiz Neto. Olha só. É linda essa planta, linda. É, fica enorme, né? É enorme, é big, big mesmo. Esse é o Maracujá. Que Maracujá é esse? Nossa, eu posso ter esse aqui de novo. Maracujá? É no... Menino. Olha só que bonito. Esse tem que fazer a propaganda do seu Jacom. Do Jacom. Ah, o Edilson. Você visitou o lado, o Edilson. Falei com ele ontem. Pode provar, não tem um gosto muito... Não tem gosto de nada. É meio bonito, né? Não, é vovado. É bonito. É mais beleza. É bonito. É bonito, mas ordinário. Bom, pessoal, terminando aqui a expedição na Acta Botânica com o Thiago e o Rodrigo. Estamos adentrando a última estufa. Que vocês vão falar já pra gente o que é isso. Então vamos entrar lá e desbravar com vocês. Caramba! É apoteótico? É que tem um pouco mais de variedade, tudo junto e misturado. Que legal, é biodiversidade, você sente aqui. Você vê, né? Sim, sim. Você vê pelas bromélias, pelas orquídeas. Que maravilha! Olha isso aqui, é onírico pra caramba. Tudo é onírico aqui nas estufas de vocês, mas... Aqui é o samba total. Aqui é o samba. Aqui é o Brasil. Brasil na essência. Olha que lindo, cara. Uau! Dá pra fazer muito ensaio fotográfico aqui, né? De coisa de urban jungle. Esses experimentos aqui. Não, o Thiago faz essas bacias e dá super certo. Sabe? É um mini jardim, só que a gente não faz com a pretensão estética de manter. Mas pra produção mesmo, só que fica bonito, né? Aqui, ó. Meu amigo Marcelo Agui, diretamente da Alemanha. O Anfioxus aqui, ó. Só. Begonha. Essa Begonha é super difícil, gente. Ela é, assim, exigente, pelo menos, né? Não é? De umidade? Como que você... De umidade? Aqui não, mas o... O Agui está uma estufa. Agora você passar pro pessoal aqui, aquele esfagno. Aham. A base de esfagno. Acima do nível da bacia. Aham. Pode ser a bacia fechada. Aham. Aí ela vai mantendo a umidade constante pra cima, sem enxergar demais. Ah, perfeito. Então aí você consegue manter plantas mais delicadas, que precisam de mais umidade, até em ambientes não tão controlados. Que legal. É um tipo de um terrário, assim, sem fechamento, né? Chega a ser fechado embaixo, então acumula água, coloca carvão, esfagno. Ah, então você tem aqui, você tem carvão até uma metade, um terço? Até um terço. Um terço, tá. Com água lá, aí só esfagno, e tudo isso aqui é uma bola de esfagno? Uma bola de esfagno. Aqui é aquele músico sozinho, né? Tudo sozinho. Exatamente. Aí, pra aquela planta mais delicada aí, você não tem um terrário, um ambiente fechado. E você esteriliza o esfagno no micro-ondas, não? Não, aí só limpa galhos, detritos, esfagno, mantém ele um pouco mais limpo. Tá. Mas, assim, de tempos em tempos, a cada um ou dois anos, ele vai diminuindo, ele vai apodrecendo, aí você tem que fazer uma pequena reforma. Uma reforma. Mais dura. Que legal, olha só que... É, isso aqui, por exemplo, pra quem diz, ah, não tem um espaço pra ter planta, se eu olhar aqui, você tem uma, duas, três, quatro, umas seis espécies aqui diferentes, todas em esfagno. Isso aqui... Exigentes também um pouco em relação à umidade, né? É, sem dúvida. É um pouco extremamente controlado também aqui, mas, assim, uma área um pouquinho mais protegida, não tão fechada, vai super certo também. Bom, eles deixaram, não vou dizer que o meronior por último, porque aqui não tem uma estufa melhor do que a outra, né? Assim, você vai aprendendo com cada uma delas. Mas eu tô realmente impressionado aqui, assim, pelo menos, tem uma poesia aqui, eles têm um espírito santo enorme lá, tem veite, tem as plantas mais desenvolvidas, tem uma etália aí, como a gente vai ver já já. Qual que é a ideia dessa estufa? Que ela foge um pouco do padrão das outras. Foi a primeira. Foi a primeira. Foi a primeira. Você viu quase tudo, então um pouco de tudo ficou. Entendi. Então pode dizer que é um museu da Acta Botânica. Olha lá, é um museu da Acta Botânica. É o sambão da Acta. É o sambão da Acta, gostei. Que realmente aqui, o que a gente fala, né? Lá com o Fabiano Bender, que tem o Jardim Biodiverso, que a gente viu a biodiversidade trabalhando, o próprio Orlando Greff, que é um querido, com fito geográfico. Você vê isso num formato meio estufo aqui, né? Não tá exatamente plantado, não. Não ser aqui as obras de arte do Thiago. Mas é muito legal isso aqui. Acabou apoteótico esse fio aqui. Acabou naturalizando um pouco também. Vai brotando sozinho pra baixo. É, aqui tem vaso, mas alguma coisa brota no chão também sozinho. Algumas estão em vaso, outras brotam sozinhas. Super legal. Cadê o metálico? O famoso metálico adulto. Quero ver isso aí. Ó, aqui no caminho, só pra vocês entenderem, uma folha em expansão do veite. Antúrion rei maravilhoso. Esse na Colômbia, o pessoal mais antigo chama de rinion. Rinion. É, que é o que o pessoal chama de narrow. O que eles chamam de veite é esse aqui, ó. Aquele é a folha mais curta, mais grossa e mais conchada. Porque segundo eles, a planta que foi usada pra descrição foi esse formato aqui de veite. Vai ter uma variabilidade assim aqui. É, é, aí eles chamam. É muito comum você chegar lá e falar, ah, você quer, tipo assim. Ah, eu queria comprar um antigo veite. Eles perguntam, você quer o veite ou o rinion? Ah. E aí que é essa diferença entre esse e esse aqui. Legal, legal. Esse não fica tão grande. Legal. A folha. Bom. Tá lindo. Olha só isso aqui. É uma rupérsia aqui? Não, é uma ceratostema, uma ericace. Olha só, que tropical. Algumas espécies, eles usam a flor pra fazer compota, pra fazer doce. Nossa. Adoro isso aqui, japonês, né? É, ó. Lepantes. Lepantes, olha que legal. Lepantes inca. Falamos agora há pouco do Philodendro Serpens. Mara... Olha só. A gente tem um lá em casa, ele tá ficando um tamanho bom, mas ele é um feto, se comparado a esse aqui. Serpens lindo, olha só. Bem tuturado aqui. Que maravilha, que maravilha. Nossa, como... Oh! Ah, você jura? É isso? Fica maior ainda. Antúrio Metallicum. Eu não sabia que faz desse tamanho assim. Ah, fica maior. Fica ainda maior. Fica maior. Talvez os outros. Porque o que eu pesquisei já era grande, né? Pra saber o que eu ia fazer em casa. Eu não sabia que faz desse tamanho ou maior. Fica maior. Caramba! E, ó, super... Super tuturado aqui, atrás. Pra você ver como a gente fala, né? Tem que tuturar também Antúrio e tudo mais. Maravilhoso. Antúrio Metallicum. O Álvaro, quem não viu os episódios do Álvaro, veja. Ele acabou de adquirir o Metallicum pra daqui a dois, três anos a gente fazer um episódio só da evolução dele. Tô realmente muito impressionado. Parabéns. O Álvaro O Álvaro O que é esse rabinho de porco, Rodrigo? Eu procurei um Wendling ali. Florido. Florido. Com inflorescência aqui. Que legal. Máximo. Máximo. Eu estou vendo aqui, Tiago, então, que todo o espaço que é bem aproveitado, né? Então tem uma parte do onírico aqui de uma umidade que acontece embaixo. Explica mais ou menos o que é o pensamento aqui. O que é isso? A umidade foi sem querer. A gente foi aprendendo, a gente começou a perceber que as plantas iam brotando debaixo da bancada. E a gente foi jogando alguma coisa para baixo da bancada. A gente tinha preocupação com a luminosidade, né? Mas tem plantas que super se adaptam, como se fosse o ambiente do solo de um... Como se fosse o ambiente do solo de uma floresta mesmo, né? Então, assim, é o ambiente mais escuro, mas elas super se adaptam. Que legal. A gente aprendeu sem querer, na verdade. Olha que interessante aqui, né? Dois polipodioides, né? Enfim, esse aqui é uma variedade muito mais afinada do que essa. Por que isso acontece? Da onde vem isso? Você sabe, Rodrigo? Então, esse aqui é o polipodioides brasileiro, né? Esse é o brasileiro. É o brasileiro. Que ocorre na Amazônia, não? É, Pará. Pará, no norte do Brasil. No norte do Brasil, tá. E esse aqui é o que o pessoal comercializa lá fora. Que é a origem? Então, dizem que é da Guiana. Da Guiana, tá. E realmente são duas plantas bem diferentes. Assim, tem a ideia desses filamentos, né? Mas... Lá fora o pessoal chama isso aqui de... Fala que é um pedato, né? Aí tem gente que fala que... Tem aquela... Que fala que também é uma variação de pedato. Então, ainda tem essa briga... Entendi. Entre o polipodioides e o pedato, né? Então... Bom, pessoal. Depois de uma jornada aqui de algumas horas de gravação, este episódio chega ao fim. Queria agradecer demais ao Rodrigo e ao Thiago por terem aberto o jardim onírico deles, na verdade, que é a Acta Botânica, que é fonte de planta de muitos jardins oníricos pelo Brasil e até pelo mundo, que eu sei que vocês mandam plantas por aí. Agradecemos o profissionalismo, o que vocês fazem pelo mundo das plantas, que é muito importante para a gente. Então, curtam, inscrevam-se. Os links da Acta Botânica estão embaixo na descrição desse episódio, estão aqui embaixo na tela também. Naveguem, mandem WhatsApp, Instagram, tudo mais. Curtam por eles dois e por tudo que a Acta hoje representa aqui no Brasil. Eu saio daqui extasiado com tanta informação e com tanta diversidade. Talvez na estufa, ela foi o pontapé inicial, talvez, ou a primeira estufa. Por isso ela é tão onírica. Então, acho que está com um bom resumo aqui. Agradeço demais aos dois. A gente agradece. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.